Se tiveres a ver este vídeo, significa que nós chegamos no Morro do Mogo. Aí está o Wilson, Wilson, aí está o meu irmão, Salvador Cameira, aí está a minha sobrinha. Este é o bairro Benfica, estamos a caminho então do Morro do Mogo. Alto Ama, estamos no Alto Ama, vamos ao Morro do Mogo. Estamos na comuna do Soque, vamos pegar os mototaxistas, vamos levar até o Morro do Mogo. Fizemos de tudo para deixar o carro ao lado da esquadra policial para melhor segurança. Os policiais foram bem educados. Não complicaram, não é, mano? Não, de modo algum. Aliás, os policiais das comunas são bem diferentes dos policiais do centro da cidade. Já conseguimos as motos, os outros já avançaram. Já estão a caminho do Morro do Mogo. E nós estamos aqui a abastecer a motorizada. Vamos também a caminho do Morro do Mogo. Daqui até o Morro do Mogo são 18 quilômetros. Não sei quanto tempo teremos de viagem, mas vamos mostrar para vocês o trajeto. Vamos embora. Esta é a entrada para quem vai para o Morro do Mogo. Para chegar no Morro do Mogo é necessário pegar motorizadas, é necessário pegar mototaxistas, porque a via está praticamente degradada para carros. Não há ainda uma estrada, uma via boa para se percorrer de carro. Por isso é que estamos aqui a usar os mototaxistas. Pegamos aqui as motos para poder nos levar. E a corrida, eles cobram 1.500 kwanzas. 1.500 kwanzas para chegar no Morro do Mogo e 1.500 kwanzas para sair do Morro do Mogo até a comuna Usoque. 1.500 kwanzas para sair do Mogo . ? 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 Graças ao Senhor. Graças a Deus. Graças ao Senhor. 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 Graças ao Senhor.